Olá pessoal, tudo bem? Retomando aqui os vídeos do canal, né, voltando aqui do período de férias, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Convenção sobre Cybercrimes, né, ou crimes cibernéticos, né. É uma convenção que foi firmada em 2001 e o Brasil aderiu recentemente a essa convenção que também é conhecida como a Convenção de Budapeste, né, porque foi firmada na Hungria em 2001 e o Brasil internalizou por meio do Decreto 255 de 2001. Essa convenção traz aspectos importantes no seu conteúdo, por exemplo, algumas definições terminológicas como o significado de dados informáticos, sistemas informáticos e assim por diante. Define algumas infrações, as características de algumas infrações informáticas como falsidade informática, pornografia infantil, violação ao direito de autor, traz dispositivos e eu acho que essa parte talvez seja a mais desinteressante, né, em relação à adesão do Brasil a esse documento internacional, porque traz ali aspectos processuais importantes como os referentes à produção de prova, busca e apreensão de dados informáticos, interceptação de dados, competência, que é sempre um tema aí complexo a ser analisado. E, sobretudo, também um ponto que eu acho bem importante para o Brasil diz respeito à cooperação jurídica internacional, né. É extremamente importante a existência ou o fortalecimento da cooperação jurídica internacional para esse tipo de criminalidade, principalmente porque uma das características desse tipo de delito é a transnacionalidade, né. É um delito que geralmente envolve mais de um país, né, que ultrapassa as fronteiras de um determinado território. Então, reforçar cooperação jurídica internacional é sempre muito importante, sobretudo para esse tipo de criminalidade que vem crescendo aí ao longo dos últimos tempos. Até junho de 2021, a Convenção de Budapeste já havia sido ratificada por cerca de 66 países e pelo menos 158 países, apesar de não terem ratificado o documento, já utilizavam como orientação e elaboração das legislações nacionais, né, das suas legislações nacionais. O Brasil também, mesmo antes de aderir ao documento internacional, ele já utilizava a Convenção de Budapeste nas justificativas dos projetos de lei que tratam ou que tratavam de criminalidade informática, né. Então, ele já servia de inspiração e agora passa a integrar efetivamente o nosso ordenamento jurídico. Então, fiquem atentos, vamos aguardar aí as novidades, bons estudos e até a próxima!